E muitas pessoas da população paracatuense têm dúvidas sobre os moradores em situação de rua, principalmente nesse momento de pandemia. Diante de vários questionamentos que a nossa produção recebeu por parte da população, a nossa equipe de reportagens foi até o SESC, onde estão sendo abrigados os moradores em situação de rua para saber como estão sendo cuidados por lá. O SESC em Minas, juntamente com o Poder Público, ele vem buscando parcerias entre governos e prefeituras para atuar diretamente no combate ao Covid-19. Em Paracatu, a Tatiane Torres, que é gerente da unidade, foi procurada pela secretária de Ação Social, Ana Amélia, para verificar a possibilidade do uso das dependências da unidade do SESC para abrigar os moradores em situação de rua. Então, nesse momento, Tatiane encaminhou essa solicitação da Secretaria de Ação Social para a diretoria do SESC em Minas, em Belo Horizonte, onde prontamente foi dado o ok à ciência e iniciou-se a parceria. O SESC para a Catu entrou com a sessão do espaço, com os chalés totalmente equipados, com banheiro individual, frigobar, ar-condicionado, televisores, onde cada chalé pode ter até três pessoas abrigadas e num total de 60 pessoas a serem colocadas dentro deste local de abrigo. A assistência social tinha uma casa-abrigo, porém essa casa era pequena e não contemplaria, pelo plano de contingência do município, abrigar a todos que estão em situação de rua. Ou seja, a parceria foi ideal porque na estrutura do SESC consegue-se colocar as pessoas que estão em situação de rua e tiverem sinais e sintomas respiratórios ou casos confirmados de COVID em locais isolados. Então, é assim que se deu a parceria. Certo. E essa oportunidade é dada a todos os moradores que estão em situação de rua em Paracatu, porque muitas vezes as pessoas veem moradores de rua, que ainda estão nas ruas e pensam que é porque não tem um local específico para eles ficarem. Então, esse acolhimento é feito pelo Centro de Referência e da Assistência Social, pelo CREAS e pelo CRAS do município. Então, assim, a abordagem, a triagem é totalmente feita pela Assistência Social do município de Paracatu. Lembrando, novamente, que o SESC entra exclusivamente com a sessão da estrutura para esses moradores em situação de rua. Débora, e como é realizada a higienização desses locais e também a parte da alimentação, das roupas desses moradores que estão em situação de rua? Então, o SESC, ele entrou com a sessão da estrutura, com a sessão do espaço, com os chalés, de forma individual. Quando for necessário fazer o isolamento daqueles que tiverem sintomas respiratórios. E a Prefeitura, ela entra com toda a questão de higienização, de limpeza desses chalés, de alimentação e de enxovais. E o SESC, nesse momento de pandemia, ele tem alguma atividade de forma online, virtual? Então, neste momento de pandemia, desde que iniciou a pandemia, nós tivemos todas as nossas atividades suspensas. Ou seja, todo o nosso esporte, lazer, assistência e cultura foi paralisado. Neste momento, nós estamos com atividades online para o grupo mais 60. Como é feita essa atividade? Através do Facebook, foi criado um grupo onde a analista da unidade acompanha essas pessoas em rodas de conversa, em atendimento individual, em encontros dançantes, tudo de forma online.